E nós já agradecemos por vocês já estarem ligados ao nosso programa. Aproveite e informar a Toda Mata, aos seus amigos para que conectem-se, porque já sabe que sexta-feira é um dia bastante quente. Trazemos, obviamente, temas muito quentes. Mas antes de passarmos para os conteúdos que vão corporizar esta edição, é momento de ganharmos dinheiro de forma fácil com a Loto. Já jogaste a Loto hoje? Podes ganhar uma das três ou as três motas nos dias 12, 19, 26 de setembro. E prêmios em dinheiro até 15 milhões em cada sorteio. O Ossa, Jackpot e ainda um Onda Fit na primeira semana de outubro para celebrar a paz. Joga, fia, empeza, emola ou recarga aqui. E já fez a sua aposta para a Loto hoje? É muito simples jogar a Loto. Já sabe que todo sábado está a sair uma mota novinha. E amanhã poderá, obviamente, ganhar a próxima mota. Para participar é muito simples. Pode fazer os seus jogos diários e também acompanhar os sorteios às 19 horas, mas também às 14 horas. E pode ganhar valiosos prémios. Inclusive há 50 mil meticais, 500 mil meticais também. E ainda 15 milhões de meticais com a Loto. É muito simples participar com o seu telemóvel. Pode usar o empeza, asterisco 150 cardinal. Opção número 6, pagamentos. Na sequência, a opção que lhe solicita o código de serviço. Neste caso, que é 900, 103. Na sequência, lhe é solicitada a referência, que é, neste caso, MM de Mídia+. E você pode fazer a sua aposta a partir de 20 meticais até 600 meticais. E lembre-se, quanto mais você jogar, mais chances tem de ganhar a fabulosos prémios. Porque a Loto está maior, melhor e mais fácil de jogar. Para obter mais informações, pode visitar o Facebook da Loto Moçambique, bem como o website, que é www.lotomz.ca.mz. Pode ainda visitar e ligar para o 84-33-33. A Loto, o A Loto, você ganha, Moçambique ganha. A Loto hoje, podes ganhar uma das três ou as três motos nos dias 12, 19, 26 de setembro. E prêmios em dinheiro até 15 milhões em cada sorteio. O Ossa, Jackpot e ainda um Onda Fit na primeira semana de outubro. Para celebrar a paz, joga, fia, empeza, emola ou recarga aqui. Muito bem, e nós já estamos mesmo no ar. Já sabe que de segunda a sexta-feira nós fazemos-lo. Companhia, se é jovem, tem aqui um fórum próprio para poder conversar sobre diversos assuntos. E nós já agradecemos por nos fazer companhia. E claramente vamos fazer a festa. Vou pedir a minha realização, que, portanto, use o meu ponto. Vamos, então, fazer o nosso programa até muito bem perto das 15 horas, mais 20 minutos. E queremos fazer esta festa juntos, porque aqui falamos sobre vários assuntos que interessam a nossa juventude. E você faz parte desta juventude. Trazemos desde os assuntos mais formais, mas também os mais informais. E, aliás, você pode também usar as nossas diversas plataformas para nos contar quais são os assuntos que gostava de ver abordados aqui no nosso programa. E nós teremos um grande privilégio em contar com a sua participação. E hoje, sexta-feira, trazemos mais um tema bastante... Dizia que hoje, sexta-feira, vamos trazer aqui bastante temas importantes. E trazemos mais um tema que é bastante pertinente para a nossa juventude. Na verdade, falaremos de dois temas que estão bastante associados. Primeiro, vamos querer descobrir quando começar um novo relacionamento. Quando se termina um relacionamento, inicia-se o outro. Qual é a altura certa para assumir um novo relacionamento? Há quem diga que uma semana é suficiente para assumir uma nova relação. Há quem diga que três meses depois. Há quem também pode precisar de um ano. Mas qual é que é o momento certo para assumir e dizer que já se pode entrar numa nova relação. Apresentar aos pais. E nós vamos estar a falar sobre esta conversa. E você poderá também contribuir de forma positiva aqui com a sua opinião. Já pode igualmente preparar o seu saldo para ligar-nos através do 85 94 10 95 2. Este é o número que lhe dá acesso aqui ao nosso programa. Mas também pode já usar o seu Facebook Live. O seu Facebook Live que permite com que você participe do nosso programa. Pode já começar a fazer e partilhar a nossa Live para os seus amigos, familiares. Se gostava de vir com quem também fizessem parte do nosso programa. Pode já compartilhar o nosso link no WhatsApp, no Instagram. Para quem você acha que realmente pode interessar mesmo fazer parte deste nosso programa. Mas também temos o cunho de promover os músicos emergentes, os talentos. Porque sabemos que em Moçambique há muitos talentos. E nós damos sempre algum espaço para que estes talentos possam ganhar visibilidade, possam promover e mostrar o trabalho diário que tem feito todos os dias. E nós estamos bastante orgulhosos de ver e fazer com que esta classe possa estar conosco aqui todos os dias. E caso você seja um destes artistas, pode escrever para nós. Pode entrar em contato com a nossa produção. Pode mesmo manifestar o seu interesse e fazer parte do nosso programa. Use o nosso endereço que é a Avenida Patilice no Mumba, número 577. Mas também pode usar o nosso Instagram. Basta que procure arroba.mediamagestv.mm Siga-nos, partilhe também a nossa página, faça os seus comentários. Na verdade você tem a disponibilidade de através do nosso Instagram conhecer os temas que desfilam aqui no nosso programa. Pode igualmente deixar ficar uma mensagem sobre o nosso tema através do seu DM. Então vá e use as nossas diversas plataformas para poder participar do nosso programa. E eu já vou estando mesmo atento para espreitar quais são os comentários que vão chegando para nós agora. Neste momento no nosso Facebook você se usa o seu Smart Geek, se você usa o seu iPhone, se você usa o seu iPad, o seu dispositivo móvel. Pode entrar em contato conosco e vamos ler algumas mensagens que vai nos colocando e vai escrevendo para nós. E queremos estar em sua companhia claramente e pode mesmo participar aqui do nosso programa. Conforme dizemos, temos sempre assuntos bastante quentes e este é o assunto que nos leva para conversarmos hoje. E não falamos sozinhos, trazemos sempre convidados especiais para a conversa. Juntamos aqui a modelo plus size e também youtuber que motiva muitas gordinhas por aí. Ela chama-se Glaucia Monjane, está conosco aqui no Bate-Papo. Olá Glaucia, bem disposta. Muito bem. Sempre bonita, né? É por ser sexta-feira ou nem por isso? Nem por isso, nem por isso, é importante. Mas também é difícil não ser bonita como modelo, né? Tens que ser exemplo. Não, por acaso, ontem eu postei algo em um estado que dizia, não é por seres gorda que tens que andar desarrumado, tu és gorda, não és maluca. Ah, é isso mesmo. Então, vamos seguindo por esta regra. Muito bem. Também damos aqui as boas-vindas ao próprio Atanasi Jr. Conhecem as redes sociais como Mobuto, né? Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos que estão em casa. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aqui para o Milha Mais. Sempre um prazer voltar cá à casa. Pois. Agora, sexta-feira. Sexta-feira boa é ideal para vocês? Qual é que é? Como é que tem que ser a sexta-feira boa? Acredito meu trabalhando, fazendo o visual. Hoje eu já freio com os amigos, se puder, e vou voltar à casa. Ok. Sempre é bom. Pois. Glaucia? Sim. Ah, sobre sexta-feira. Eu sou muito caseira. Ok. Sou muito caseira. É raro. É raro mesmo. Portanto, a pandemia não mudou muito a tua rotina? Mudou. Em algum momento mudou. Não só a pandemia. Este ano, para mim, aconteceram muitas coisas. Minha rotina mudou demasiado. Principalmente, por causa da minha irmã. Ok. Como ela costuma dizer, só se vive uma vez. Pois, muito bem. E vamos, então, arrancar com o nosso assunto, que nos leva ao papo de hoje. A questão do quando assumir e qual é que é o momento certo para assumir um novo relacionamento. Terminou o novo relacionamento. Qual é o tempo ideal para vocês, para esta pessoa, assumir um novo relacionamento? Glaucia? Bom, para mim, não existe, na exatidão, um tempo correto para iniciar um novo relacionamento. Não pode dizer que, ah, não, depois de uma semana eu estarei pronta, depois de um mês, depois de um ano, dois, não. Existem critérios que levam com que a pessoa sinta-se preparada para iniciar um novo relacionamento. Um deles também é o tipo de vínculo que tu tinhas com a pessoa com quem tu relacionavas. Há pessoas que namoram gostando, não o amam a pessoa. São coisas totalmente diferentes. Outra coisa também, a maneira como terminou o antigo relacionamento conta bastante para esta pessoa avançar e iniciar um outro relacionamento. Porque se for uma maneira traumática, claramente que a pessoa vai demorar muito mais tempo para voltar a confiar noutra pessoa. Então, é isso que eu quero dizer. Existem critérios, na verdade. Pois, Júnior. Eu acho que, para começar um novo relacionamento, não é tão difícil e não é fácil ao mesmo tempo. Primeiro, temos que aprender a gostar de ser amigo, na qual a relação deve ser recíproca. Se eu dou, também me dá. Por isso, eu não levo muito tempo também a começar uma relação. Ok, se terminas uma, não levas muito tempo. Não é uma coisa de... Ok, geralmente disse que, para assumir-se um relacionamento, é depois de três meses, vocês terem contato, saírem juntos. As pessoas dão esse tempo. Não sei se ainda é assim atualmente. Não, nem que não. Mas então, como tu terminas uma relação e uma semana depois, duas semanas depois, assumes outra? Não, não levo uma semana. Levo, né? Algum tempo. Né? Levo algum tempo, mas gosto de me preocupar com alguém. Gosto de sentir-me preocupado também. Na qual foi sofrida daquilo que é respeito e consideração. Vou querer o respeito dela, a consideração dela, para conseguir já evoluir para as outras fases. Uma relação são níveis. Hoje estamos a nos conhecer. A tal amizade, né? Sim, a tal amizade. Depois, as pessoas vão fluindo. Se é love, é love. Não tem como. Ok. Exato. Mas qual seria o tempo? Há uma especificidade aqui do tempo? Para mim, um mês. Um mês. Tem uns três semanas, né? Ok. Como Guisa já lhe diz, não existe. Este é o doutorado, né? Fica-se doutorado em dar bis. Mas sempre há um tempo. Conversa-se, sente-se. Falamos, né? Daquilo que vai ser a relação daqui para frente. Pronto. Desde que haja respeito e consideração, acho que tudo. Funciona. Funciona. Graças a você a rir aqui, porque achas que o tempo é muito curto. Na tua opinião, em termos de tempo, termina-se uma relação, assume-se outra. Qual é que é o tempo necessário? Como eu dizia antes, para mim não existe uma estimativa correta do tempo. É complicado. Por exemplo, no meu caso, eu uso uma pessoa que pelo menos, eu somente tive dois relacionamentos. E são relacionamentos em que eu realmente me envolvi. Tive um que não deu certo. Quando iniciou o outro, já estava calejada, já estava com medo. Para mim, tudo aquilo, eu tinha que desconfiar de tudo. Tanto que levei, acho que foram dois anos para me distanciar da outra pessoa, para iniciar um outro relacionamento. E nestes dois anos, não quer dizer que em algum momento não houve tentativa de retornarmos. Houve tentativa, sim. Mas acredito que estas tentativas são estas que te fazem perceber se realmente tu queres sair daquela relação ou continuar naquela relação. Como ele estava aqui a dizer, um mês. Então, um mês. Para mim, um mês é muito recente. Muito recente. Porque existe um nível de relacionamento, como é aquilo que eu estava a dizer, que a pessoa já está muito, mas muito envolvida mesmo. Um mês, para mim, se alguém está a gostar somente, ainda aquela amizade e tal, dá para terminar o relacionamento e iniciar-se em um mês. Mas não dá. Um mês, para mim, é um tempo muito curto. Uns seis meses, assim, para recuperar. Mas estes seis meses, tu ficas sempre conhecendo a nova pessoa, ficas aí a querer desassociar da pessoa dos hábitos, se calhar tentar esquecer a outra pessoa. Portanto, tem que existir um intervalo entre uma relação e a outra ou quando terminas uma relação já começas a querer conhecer a outra pessoa para, se calhar, ajudar-te a superar a anterior. Isso deveria de pessoa para pessoa, personalidade para personalidade. Há quem acha melhor que eu terminei aqui, vou dar oportunidade a fulano que é para avançar. Não posso parar. Existem pessoas assim, são mal interpretadas, mas aquilo é personalidade da pessoa, a pessoa é assim. Agora, eu não vou terminar uma coisa com esta pessoa, esteve aí a mesma coisa, porque estamos a terminar, porque alguma coisa não esteve bem. Então, eu acho que quando terminas uma relação, aquele tempo em que tu ficas sozinho, deves aprender a te relacionar sozinho. Com isso, parar para pensar no que não deu certo atrás. Porque tu não vais estar a estudar, chumbar de classe e voltar a tentar fazer a mesma classe sem parar para pensar no que não deu certo. Então, para mim, é mais ou menos isso. Por exemplo, hoje em dia as pessoas são muito precipitadas. Eu precisava de fazer aqui a rir dele. As pessoas são muito precipitadas. Terminou aqui e ainda tem aquelas que não terminou. É o hábito dos homens. Não terminou. Tem aquela que está atrás, terminou com a namorada, já ligou com aquela que está atrás, e quando liga com aquela que está atrás, a gente está a encontrar uma outra. Que vai ficar no backup. Para ser backup, exatamente. Ok. Então, você tem uma opinião diferente. Vamos lá. Não, não, vamos cá. Mas é assim, gostei do teu ponto. É um motivo. Obrigada. Mas, eu acho que, na minha teoria, na minha prática também, por que chorar uma semana por alguém que não soube te valorizar? Ok. Para quê? Mas aí já estamos a entrar para debates de o que é que esteve por trás da separação. É normal. Já não haver interesse, né? Porque, ok, a pessoa, se consegue se ocupar com a outra pessoa que consegue te fazer sofrer, no tempo que esteve lá, soube muito bem dizer que esta não é minha namorada. Você já percebeu? Ok. Então, se ele consegue ocupar-se com a outra pessoa, é porque tu também já não és prioridade dele. Nós temos que ser prioridade. Ok. Não ser pastime. Ok. Ok? Então, há certas coisas que nós devemos demitir, né? Trabalho, estou a trabalhar e não posso. Ok. Na qual existe a informação de regras e hábitos e até outras prioridades que a pessoa deve saber que existe. A pessoa. Claramente, mas por causa de 10 sete até 20 com a namorada. Não. Não. É impossível. Ok. Mas, organizando mais tempo, né? Duvidando aquilo que é a prioridade e tudo mais, no vinho do dia até, nem que seja por uma hora e trinta minutos para conversar. Mesmo trinta minutos. Mesmo trinta minutos. Mesmo cinco. Estás a fazer a parte do namorado, ela não vai se sentir abandonada. Independente de... As situações que estamos a viver agora é que é a pandemia, tudo e tal. Ok. Pronto. Mas, ok. Termina-se o relacionamento. Existe quem pode assumir um relacionamento passando uma semana, se calhar, há quem assuma um mês depois. E parece que as pessoas que assumem um novo relacionamento depois são as que deixam as outras pessoas. Quem decide terminar o relacionamento é quem depois assume. Ou o contrário também. Há quem que, portanto, o relacionamento terminou, o seu parceiro já não queria ou não a queria e ela acaba assumindo um novo parceiro. Independentemente do tempo, quer seja um mês, quer seja duas semanas e vai estar aqui a parecer que foi tempo imprudente para que esta pessoa pudesse superar o próprio relacionamento. Então, aqui perguntava-se como dividir o tempo. Como é que é este processo de esquecer o anterior parceiro e assumir ou se calhar conhecer uma nova pessoa e depois assumi-la para as pessoas? Bom, eu primeiro gostaria de dizer que esquecer não existe. Aquela pessoa sempre vem insistir. Não há esquecer. Esquecer não existe. Aqui o que a pessoa pode fazer é tentar olhar aquela pessoa de uma outra forma. E também há que perdoar a pessoa. Porque se o término foi de uma forma dramática, de uma forma que marca mesmo, há que perdoar. Porque se tu não perdoas a pessoa, tu vai estar sempre a pensar naquela pessoa e não vai te dar a oportunidade de avançar. Aquela pessoa já está casada. Ok. Você ainda está aí a pensar, ah não, porque eu sinto que ela ainda gosta de mim e tal e tal. E outra coisa que estivesse aqui a dizer, Eduardo, que, por exemplo, ela deixa ele e posteriormente uma semana, um mês ou duas semanas depois, já está no novo relacionamento. Muitas das vezes as pessoas interpretam mal. Sim, vão pensar que o tal já existia, já existia, ali houve um tempo, ou ela geriu uma situação de terminar com o outro para depois começar. Exatamente. Existem relacionamentos que já começam mesmo, quentes. Ok. Eu vou dar um exemplo prático. Eu conheço alguém, não vou dizer quem. Ok. A pessoa começou a namorar, eu nem saí do relacionamento, né? Infelizmente aconteceram coisas, já acabei ficando assim. Então, eu comecei a namorar, já estava no meu segundo ano de namoro. Essa pessoa estava, acho que no primeiro mês, mas já havia vivido coisas de seis meses. Ok. E aquilo deixou-me assustada. E até então estou assustada. Em menos de um ano, aquele casal se deixou, voltou, como se estivessem há dez anos juntos. E aquela pessoa quando sentou e me disse, olha, eu vou completar dois anos de namoro. Eu passei todo dia a pensar, mas olha, até eu que tive quatro anos de namoro, e eu queria continuar, Deus não quis, eu queria continuar. Não avancei como esta pessoa, mas esta pessoa já estava a passar os galopantes relacionamentos atuais. Começam já quentes. Pois. É uma coisa que eu vou dizer, tem pessoas que logo no primeiro dia já estão a fazer sexo. Pois, sexo no primeiro encontro. Exatamente. Começa já aí, né? A quem interpreta mal. A quem eu passe naquele dia gostou, já está apegado, mas a maioria das pessoas interpreta mal. Interpreta mal. Você não sabe que tipo de intensidade tem o sentimento daquelas pessoas que estão unidas. Tem pessoas que realmente começam a namorar depois de uma semana separada da outra. A coisa já está quente, já não tem espaço para comentar. Já estão a sair, já estão nas redes sociais. Já estão nas redes sociais. Ah, não, 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 apagou as fotos do anterior. Ok. A coisa já está quente. Eu tenho uma amiga, nem uma amiga estudou comigo. Ok. Ela namorou, no secundário, ela namorou com alguém durante muito tempo. Deixou aquela pessoa, de repente, ela vai começar a namorar com a outra. Não apagou as fotos daquela outra. Só namorou com aquelas com os seis meses. Depois já estamos a viver de novo com aquele outro. Ok. Mas ok. Existe essa teoria de que tem que se apagar as fotos do anterior, da anterior. Há pessoas que, portanto, aconteceu, aconteceu. As pessoas que me disseram. E é o mesmo que acontece no coração. Tu não vais apagar porque foram experiências. Então, se calhar, há esta postura. Mas já vou passar a bola para o Atenasio Júnior aqui. Hoje em dia, nós jovens colocamos muito a nossa informação, a nossa privacidade, os nossos relacionamentos nas redes sociais. Estamos hoje a postar foto. Uma é namorada. Passa uma semana, já é outra. Já se assumiu um novo relacionamento. Até os amigos, na verdade, começam já a querer perguntar. Será que eu estou tão atrasado ou fiquei tão afastado que eu não me apercebi da mudança que tu deste ou do novo relacionamento que depois assumiste. E quando é que isso realmente aconteceu? Então, para ti, quando é que é que podes terminar um relacionamento e depois começar a se apostar? Porque hoje em dia vivemos de posse. As pessoas conhecem as parceiras, os parceiros, através das fotos, né? Numa primeira fase, a desculpa que a gente sempre dá, não tive tempo. Estava ocupado a quê? Gostar de ti. Então, devido ao relacionamento vai indo. Ok, podes apercebar um bocadinho mais o microfone. Devido ao relacionamento vai indo, né? Com o tempo que eu vou te conhecer a pessoa, que estás a conhecer, a pessoa vai apagar-te daquela outra pessoa. Ok. Não estou a dizer que usamos as pessoas para apagar o nosso passado. Então, para ti, supera-se a pessoa com uma nova. Exato. Estás a perceber que se ela consegue me dar 45 minutos de love, alguém pode me dar uma hora. Ok. Estás a perceber? As pessoas pensam que sair toda hora, estar ali no posto, estar ali com o namorado. Não, não é aquilo. Alguém pode ligar para ti. Eduardo, isto, isto, isto está a acontecer. Mas, rapaz, tu conversas com a pessoa, ela também te diz, chega uma conclusão, os dois ficam felizes. Um papo, uma coisa, uma coisa tão fixe que marca, está já vendo? Ok. Marca. Há quem pode se apostar por alguém por uma chamada. Ok. É assim, eu termino uma relação, não é? Eu não vou ficar uma semana a chorar. Vou ver dois dias, máximo, se a pessoa realmente pensa em mim, quer conversar. Há aquela discussão de, pá, não quero mais, não quero mais. Pá, cada um vai na sua coisa. Mas depois volta, não é? Se tem algum propósito, só para chamar a atenção. Só faz dois dias, são quarenta e oito horas, né? Hoje eu falo, hum, não mais nada, querido. Ok. Vou chorar por quê? Se alguém está no meu PV, tudo bem. Manda-me bom dia. Preocupa-se comigo. Comemora. Ok. Comemora. Ok. Muito bem. Agora, Glácia, na verdade, hoje em dia a questão do assumir, muitas vezes também é para as pessoas com quem nós convivemos, são os amigos, o apresentar, achas que deve ser logo a priori apresentar para os amigos, para a família, que, ok, terminei a relação, já estou com esta pessoa, como é que deve ser esse processo de apresentar a nova pessoa? Bom, para mim, depende do caso, eu estou aqui a dar um exemplo, para quem terminou a relação em uma semana ou duas e já está a iniciar uma outra, acredito que seja imperioso apresentar a pessoa, porque aí pode assustar até as pessoas, mas como, como, pode criar algum tipo de confusão, por exemplo, não avisou, um amigo próximo, olha, eu já estou a sair com ela, não sei o quê, tem amigos que são apegados aos parceiros dos amigos, e como é que é, já eram aquelas saídas que se vaziam? Exatamente, exatamente, vamos em casa, a namorada do fulano já era namorada do fulano, mas a namorada do fulano já não está no jogo, e não foi avisada, então, existe até pessoas que começam a tratar mal. As novas? Sim, os novos também, por esse aspecto. Então, existem pessoas que até começam a tratar mal, e mostram mesmo, olha, aqui tu não és bem-vinda, e isso cabe mesmo ao parceiro que tem aquela nova pessoa, mostrar para as tuas que, olha, não, eu estou com essa pessoa. Por isso, para mim, é imperioso, para quem vai iniciar logo uma relação, sem criticar a pessoa, é estranho, ok, mas cada um com a sua personalidade, cada um com a sua forma de ser. É imperioso logo a pessoa apresentar, pelo menos para mim, sou pena de criar algum tipo de conflito, algum tipo de confusão, coisa que não vai beneficiar nenhum. Mas há quem pode pensar que é sendo demais, né, depois de duas, três semanas, ou um mês, se calhar três meses, já apresentar, é uma forma de, há quem entende como se fosse se a oficializar a coisa, né? É assim. E correndo o risco ainda de terminar o relacionamento. É assim, eu acredito, uma vez uma amiga minha me disse que tu nunca podes fazer uma coisa a pensar na parte má. Se tu tens certeza, tu conheceste aquela pessoa, e tu tens certeza que estás a namorar com aquela pessoa, tu estás com aquela pessoa, não pense na parte de deixar, ah, porque nós vamos nos deixar, problemas sempre aparecem. E se deixar ou não, isso não implica nada. Tu podes muito bem apresentar aquela pessoa, se não é com aquela pessoa que tu vais ficar, isso não importa. Tu estás a fazer a tua parte como ser humano, estás a integrar a tua pessoa no teu círculo social. E outra coisa, nós infelizmente vivemos muito em pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, ah, porque o fulano vai pensar isso, só que eu, graças a Deus, não penso nessas coisas. No máximo é que eu estou a pensar na minha mãe. Ok. O resto, o resto, eu costumo dizer uma coisa, olha, se não pagas as minhas contas, estás a ser plateia para aquilo que eu estou a fazer, continua a ser plateia, a tua opinião vai ficar ali. A não ser que sejas amigo, assim, até vou pensar, mas as tuas não estão preparadas para pensarem por ti, para sentirem por ti, coisa que sou tu, porque no final de tudo, és só tu por ti. Você vai perceber, tu é que vais sofrer, tu é que sabes a falta que aquela pessoa vai te fazer, então, sempre assumir, assume. Somos as intensas gostam de viver assim. Pois. Então, não pensem na crítica da sociedade, sempre vão vos criticar, se vão para a frente, Fazendo bem ou mal, sempre haverá críticas. Pois, muito bem. Mesmo aqui, fechamos aqui a nossa conversa, Nathanael Júnior, uma última mensagem para quem, ok, um conselho, se calhar, a teu ver sobre esta questão de determinar um relacionamento, assumir o outro, como fazer e quando fazer. Primeiramente, quero dizer que não tenham medo de gostar de uma outra pessoa, porque alguém vai falar ou alguém vai inventar histórias. Apostem mais naquilo que é a vossa felicidade, porque a tua felicidade pode ser a infelicidade de uma outra pessoa, tu não sabes, se aquilo que tu estás a viver faz bem a outra pessoa. As pessoas que não ficam... Bem, eu primeiramente não tenho este caso, tenho alguém que me apoia muito nas minhas escolhas, que é o meu pai. Tu sabes muito bem, amizade que eu tenho com o meu pai. Vou te dar um abraço mesmo para ele. E dizer o pessoal que vivem agora. Vamos vir agora, para depois... O resto acontece. O resto acontece. O resto acontece. Se eu conheço alguém, vou apresentar o meu pai, porque ele vai dizer, pô... Tu andar ali, minha moça, vai ficar preocupado. Estou ali andando com ela, para perguntar para quem, quem é, quem é, né? A amiga está ao teu lado. A minha amiga. Não é bom. Ok. Não existe outra situação. Não. Minha namorada. E o mesmo desse é quando termina a outra relação. Já, estou aviso, já não há nada, pô, plano xixi. Então, evitem comentários bruscos aqui em casa. A gente vira, a próxima, né? Ok. Vai? Muito bem, muito bem. E pronto, porque eu sei que o Atanás Jr. gosta de dançar, eu também gosto de dançar. Vamos pregar logo a seguir um desafio para ele. Ele gosta muito, ele é tradicionalista e ele gosta muito de dançar. É como te chamam o Mubuto, né? Mubutismo, Mubuto. Mubutismo, é uma cultura... Na verdade. É uma cultura de casa, passando de geração a geração. Ok. O meu avó passou para o meu pai, meu pai está a passar para os filhos, as sobrinhas, até as tias. Na verdade, nós já temos a música, qual delas é que vai ser? Confio, number one. Confio. Foi a música, nós lançamos no meu aniversário, a música que marca pai e filho. Nós temos a organização aí no e-mail, acho que temos esta música. E pronto, Glauci, uma mensagem principal para quem também está neste processo de não saber se assume ou não assume. Já estava com o jovem há dois meses, mas porque terminou a relação já faz um tempo, não sabe como vai fazer, se assume ou não. Porque também há pessoas que terminam o relacionamento e ainda têm esperanças de voltar com a anterior pessoa e não querem assumir a nova relação. Ok, então já esperavas, terminaste a relação porque já tinhas outra pessoa, esta é a culpa que se dá. Mas o conselho, quando e como assumir? Bom, de princípio vou voltar a dizer aquilo que eu disse antes, não existe um momento correto, um momento que foi estipulado, que olha, eu vou iniciar a nova relação no momento Y, no momento Z. O importante é a pessoa saber o quão bem aquela pessoa faz, como é que a pessoa se sente estando com a outra pessoa. Quando passa com aquela pessoa, sente-se bem melhor em relação ao relacionamento em que a pessoa estava, essa parte é importante, é nem questão de comparação, mas em algum momento tem-se de comparar mesmo, para saber se olha, é aqui ou não. Agora, para essa pessoa que ainda não sabe se terminou ou não, acredito que uma boa conversa resolve tudo. Uma boa conversa resolve tudo. Talvez procurar a pessoa, conversar com a pessoa para perceber se dá ou não, porque talvez está já ficando um comboio, que és tu sozinha no final de tudo, outra pessoa já avançou, já está chegando não sei aonde. Ok. Então, é exatamente isso. E não pensem muito na sociedade, se vocês estão a sentir, vão em frente, vão em frente, apresentem casa. Conheço as que casaram em seis meses, três meses, estão a casar, a coisa hoje está muito prática. Sempre a viver, vivam, não parem. Ah, porque fulano, ah, porque vou lhe dar a família do fulano onde eu estava. A família do fulano, muitas das vezes, não gostava de ti. Então, sim, há quem pensa, tipo, eu já conhecia, como é que será, como é que não será. Não, não pare para pensar nisso. Pense mesmo. Em alguma vez, ser egoísta. Neste tipo de situação, tu tens que ser egoísta. Primeiro, prioridade, és tu. Como eu me sinto atualmente? Eu quero ir para frente? Por mais que as pessoas falem, se tu queres, tu consegues. Seja egoísta, vá atrás. Nada errada, você te faz bem. Ponto final. Muito bem. Muito obrigado. Beijinhos, abraço. Um beijo enorme para a minha mãe, a minha rainha, a minha primeira fã. Abraço para as minhas irmãs, amo-vos muito, meninas. E abraço para as pessoas que me apoiam. São muitas pessoas. Listeis, Tessa. Muito é a pena começar a citar, né? São muitas pessoas. Muito obrigada pelo apoio, muito obrigada por acompanhar o meu trabalho, por me fazerem acreditar que a cada dia, quando acordo, eu posso. E a pessoa, muito obrigada. Principalmente as pessoas que me apoiaram na fase em que estou, sabem, né? Então, muito obrigada mesmo. Não vou tragar a falar, senão vou chorar. Beijo, graças a Deus. Hoje é para sorrir. Obrigado da T Junior Cossa, que está esperando a Cintia. A Cintia está conosco no nosso último bloco. Temos a Karen Naomi, que diz, está super gira, irmã. Beijos. Temos o Iris Ralf, que diz Mobuto. Temos aqui a Ludmilla Conceição, que diz, Cintia, bem-vinda ao mundo da música. Ela estreia oficialmente como artista aqui no nosso programa. Temos aqui o Danilo Camaneiro Júnior, que diz, boa tarde. Já estou ligado. Partilhe a nossa live, por favor. Temos aqui o Matias Júnior, uma vimbe, que diz, boa tarde. Muito obrigado a todos, família. E continue ligados a nós. Hoje é sexta-feira. Mobuto, antes de dançarmos aqui. Os beijinhos e abraços. Primeiramente, vou mandar um beijinho, um abraço, um aperto de mão ao meu pai. Segundo, as minhas mães. Próximo já, os meus irmãos. E o quarto, a minha... Então quero a metade, né? E a cara da metade. Ok, muito bom. A música é esta? Não. É esta. Vamos nesta. Vamos nesta. Ok, vamos nesta. Vamos lá para a igreja, assim. Vais-me ensinar alguns passos teus. Ok, queres o teu chapéu? Vamos lançar. É algo de cultura mesmo. Peço ajuda, produção, sim. Ok, o outro, o outro. Ok. Vamos lá. Ok. Como é que é isto? O outro, o outro, o outro. O outro, o outro, o outro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É um presente, uau, muito bom, The Classic Este é o presente Eduardo, foi pela primeira vez que entraste no meu salão Ok Muito obrigado Está bem? Muito obrigado E estamos mesmo aqui a fazer a nossa festa Carimamba a todos, nós já vamos agora a um prevíssimo intervalo E nós voltamos com muita mais alegria Sexta-feira, contem-nos as dicas, as ideias Estamos bastante afegantes Com muito calor, mas já voltamos Para mais conversa E aí 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 Ingovil de Mucauro Pode ser também sinónimo de MVP Pelas várias conquistas dentro e fora de Moçambique Garanto que eu não estava à espera de ganhar nenhum prêmio individual Nunca cheguei com esse intuito Principalmente a nível da África Porque sempre achei que faltava alguma coisa no meu básico Para ser reconhecida A mulher notável desta semana Veste a pele de gestora E aponta dedo aos desafios para melhoria no desporto e na saúde Para mim o primeiro passo era associar a todas as crianças que vão começar a jogar A escola Teres jogar Me apresenta as suas notas Queres ir O campeonato começa amanhã Como estão as notas Estamos a passar a assiduidade E é extremamente complicado Tu estares no hospital Receitares alguma coisa a alguém E a pessoa dizer Para ti não tenho 5 metacais para comprar o comprimido Apaixonada pela sétima arte Aceitou o desafio de decifrar os títulos dos filmes Vendo apenas emojis O número 2 é o Finding Nemo Ou procurando o Nemo em português Podemos assim dizer Os desenhos animados 4 Men in Black Prepare as suas pipocas E veja a última mulher notável Desta que é a primeira temporada Os assuntos que marcam a atualidade do país Sobretudo os de vertente política São debatidos aqui no Grande Fórum Todas as segundas-feiras Quando são 20 horas e 30 minutos O Suf, o Momado Não é uma capulana para ser comprada Eu acho que a prioridade vai para a paz Eu penso que para alguns segmentos sociais Esse cancelamento chega a ser criminoso Todos os assuntos que marcam a atualidade Você compreende aqui Na análise dos nossos convidados de luxo E que representam várias forças vivas Da sociedade É segunda-feira É 20 e 30 Aqui na Mídia Mais TV Vamos virar a página Para dar-lhe a conhecer o outro lado Das celebridades Eu não era considerada Uma mulher para casar Uma mulher para ter filhos O treinador disse O pico O franzinho Na minha equipa não Vamos recuar a fita E ouvi-los contar na primeira pessoa A sua história de vida Eu e a minha mãe Dividemos a mesma casa de caniço Hoje é aquela pessoa Que eu posso dizer Que era uma melhor amiga Não é a minha maior coisa Só os meus filhos Em conversa aberta Honesta e intimista Iremos viver Diferentes emoções Aquele gol Fatídico Não sei se pode dizer assim No estado da manchada Contra o malar O meu coelho Esquece com o Mery Vamos a tapa Por isso Não perca Todos os domingos Aqui Na Mídia Mais TV No estado da manchada Não sei se pode dizer assim O Bate-Papo 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 Muito bem O Bate-Papo 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 O Bate-Papo